Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube e hoje nós vamos rezar juntos a oração a São Francisco de Assis. Então vamos começar. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançais sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós, que sempre fostes tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém. Muito obrigado por assistir este vídeo. A Santos Católicos agradece e te presenteia. Você receberá gratuitamente o nosso e-book, o nosso livro digital com 10 orações. 10 orações poderosas e milagrosas para te auxiliar em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário deste vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, peço gentilmente que se inscreva. E assim nos ajude a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Se inscreva no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal, e a paz de Deus.